Fala pessoal, beleza? Aqui é o Biggie e seja bem-vindo ao Biggie Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao Brasil vs China, desta vez Samsung Galaxy J8 vs o UMIDIG S3 Pro. Então, bora para o vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Samsung Galaxy J8, do lado direito nós temos o UMIDIG S3 Pro, ambos rodando Android na sua versão 9.0 e vale ressaltar que o link para os dois está na descrição. E também no primeiro comentário. O Samsung possui uma tela de 6 polegadas, de resolução 1480x720, tecnologia Super AMOLED, proteção Gorilla Glass 5 e o PPI 274. Já o Mi Digio possui uma tela de 6.3 polegadas, de resolução 2340x1080, tecnologia IPS e a proteção não foi especificada, o PPI é 409. Na parte de processador, nós temos o Samsung com o Snapdragon 450 de 8 núcleos, 8 de 1.8 GHz. Já o UMIDIG S3 Pro, temos o Apple P70 de 8 núcleos, 4 de 2.1, 4 de 1.95 GHz. A GPU é a Mali G72 MP3. Na parte de câmeras, a Samsung não especificou as câmeras que equipam o Samsung Galaxy J8, mas sabemos que a traseira possui 16 megapixels e uma auxiliar de 5 e a frontal possui 16 megapixels. Lembrando que flash somente na câmera traseira e ela grave em 80p a 30fps. Já o UMIDIG usa câmeras da Sony. Traseira é uma Sony IMX586, frontal é uma Sony IMX376. Traseira possui 48 megapixels e uma auxiliar de 12 e a frontal possui 20. Também, flash somente na traseira e ela grave em 4K a 30fps. Na parte de memória RAM e memória interna, nós temos o Samsung com 4GB de RAM, do tipo LPDDR3, numa frequência de 933 MHz, memória interna 64GB, expansível até 256. Temos o UMIDIG com 6GB de RAM, do tipo LPDDR4X, numa frequência de 1800 MHz, memória interna 128GB, expansível até 256. Na parte de conectividade, nós temos o Samsung com baia híbrida, ou você coloca dois chips ou um chip e um cartão microSD, Bluetooth 4.2, NFC, Wi-Fi, ABGN em 2.4 e 5 GHz, GPS, CA-GPS, GLONASS e Beidu 4G que funcionam no Brasil, e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Já o UMIDIG S3 Pro usa também a baia híbrida, ou você coloca dois chips ou um chip e um cartão microSD, possui Bluetooth 4.1, NFC, Wi-Fi, ABGN em 2.4 e 5 GHz, GPS, GPS, GLONASS e Beidu 4G que funcionam no Brasil, e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, temos os mesmos sensores para os dois aparelhos, sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bolso, logistroscópio e o biométrico. Na parte de bateria, temos o Samsung Galaxy J8 com 3500 mAh, fabricada pela Samsung, entrada de energia de 5V 1A, não possui Quick Charge e a bateria não é removível. Já o UMIDIG S3 Pro possui bateria de 5150 mAh, fabricada pela própria UMIDIG, entrada de energia vai de 5V 2A até 12V 1,5V, possui Quick Charge e a bateria não é removível. Na parte de design, temos o Samsung com botões virtuais, um corpo em policarbonato, alto fonte a parte de baixo, disponível nas cores preto, ouro e azul, e um peso de 177 gramas. Já o UMIDIG S3 Pro possui botões virtuais, um corpo em metal e cerâmica, alto fonte a parte de baixo, disponível somente na cor preto, e um peso de 216 gramas. Na parte de valor e custo-benefício, temos aqui o Samsung Galaxy J8 por 1100 reais, link na descrição, nota de custo-benefício de 51.81, AnTuTu 57.000 pontos. Já o UMIDIG valor de 1200 reais, com o link na descrição e no primeiro comentário. Nota de custo-benefício 130 AnTuTu de 156.000 pontos. Bem, chegamos então no ponto que define quem ganhou e quem perdeu. No quesito tela, bem, aqui a gente até tem uma tela HD, temos também tecnologia Super AMOLED e proteção, mas Gloriela Glass não compensa o fato de termos uma tela HD somente no Samsung Galaxy J8. AMOLED é muito bonito, só que uma resolução Full HD fica muito mais agradável. Vitória para o MIDIG nesse quesito. Processador, bem, aqui não tem nem como comparar, né, pessoal. 450 versus velho P70, assim, ó, processador de entrada versus o intermediário. Vitória para o MIDIG nesse quesito também. As câmeras. Se você pegar e comparar diretamente uma com a outra, você vai ver que as câmeras que vão no MIDIG S3 Pro são muito melhores que as que vão no Samsung. Ainda mais que essa câmera da Sony é super nova, ela saiu recentemente no Redmi 7, o primeiro celular que ela saiu, que é de 48 megapixels, a IMX586. Com essa vantagem nas suas câmeras, não tem como não dar vitória para o MIDIG S3 Pro nessa categoria. Conectividade. Bem, ambos são iguais, cara. Se você pegar a conectividade, é igualzinho. Só muda aqui o Bluetooth do Samsung e o Galaxy J8 é 4.2, enquanto o S3 usa o 4.1. Nesse caso, a vitória ficou para a Samsung. Na bateria, nós temos uma diferença brutal. Assim, a gente está falando de 1650 mAh de diferença, num processador que é bem econômico, aí o P70. Então, vitória para o MIDIG na bateria também. E seu custo-benefício. A gente está falando aqui de um custo-benefício de 50 pontos para o J8, que é o AnTuTu dividido pelo valor do aparelho, contra um custo-benefício de 130 pontos. Então, vitória para o MIDIG no custo-benefício. Total de pontos, um ponto positivo para o J8, seis pontos positivos para o S3 Pro. Mas no final, quem decide é você. Qual dos dois você compraria? Samsung Galaxy J8 ou o MIDIG S3 Pro? Responde no card ou nos comentários. E vale lembrar que o link dele, o link dos dois, está na descrição e no primeiro comentário. Mas então foi isso. Se você curtiu o Brasil vs China, Samsung Galaxy J8 vs o MIDIG S3 Pro, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link dele está na descrição. Mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima. Até a próxima.